O ponto de partida é o porto da Seasa em Manaus. O destino, o município de Manaquiri, localizado a 142 quilômetros da capital amazonense. Com uma população de 23 mil habitantes e uma economia baseada na agricultura e pesca, esse município foi escolhido para receber o projeto Show das Águas e Meio Ambiente 2014. O município hoje está agradecido à Fundação Rede Amazônica, que está trazendo esse grande evento para nós, e temos certeza que a população vai ficar satisfeita com tudo isso, e estamos aí dispostos realmente a fazermos de tudo para que isso possa acontecer de uma forma satisfatória, tanto para nós, como principalmente para a população. O grupo, formado pela diretoria da Fundação Rede Amazônica, integrantes da Secretaria de Educação e Saúde do Amazonas, além do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o IMPA, se reuniram com representantes da Prefeitura de Manaquiri para definir a logística do evento. Essa escola de tempo integral, parece ser, aqui nós vamos com certeza focar a maior parte das questões. Aqui deve funcionar a área de alimentação todinha, o exército deve ficar, também todo o pessoal alojado aqui, são muitas pessoas, são quase 200 pessoas, 200 militares. Foram realizadas visitas em vários pontos do município, onde servirão tanto de alojamento, como lugares onde serão desenvolvidas as atividades oferecidas pelo projeto. E é aqui, no Lago do Jaraqui, onde estarão ancorados os navios da Marinha, realizando serviços de saúde e também o curso de raiz amador. Um curso para estar habilitando barqueiros e canoeiros, para que dentro das leis eles possam estar realizando a famosa Corrida de Rabetas, na qual Vandenberg fala com muito orgulho. O que a gente gostaria de apresentar dentro do Show das Águas, para que todas as pessoas pudessem estar nos assistindo, né, a nível nacional e internacional, que Manaquiri tem um potencial de pessoas que também praticam o esporte da Corrida, né, através das águas da Amazônia. Em todas as atividades que serão oferecidas, a parte de educação e o oferecimento de cursos gratuitos é o que chama mais atenção dessa professora de ensino fundamental. Ela pretende aproveitar a oportunidade para se qualificar e poder repassar os conhecimentos adquiridos aos seus alunos. É de grande importância para nós aqui para o município, que nunca teve, né, um evento desse. Então, é uma grandiosidade, né, que vai ter e eu fico muito feliz com isso. Legenda Adriana Zanotto